Oi pessoas maravilhosas deste canal, bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Desejo que o dia de vocês seja leve, incrível, abençoado, cheio de coisas boas, cheio de positividade, energias boas, notícias, enfim, desejo muita coisa boa em suas vidas, tá bom? Tô aqui com uma ajudante maravilhosa, ó, gente, mas tem uma, viu, ó, que é porque eu lavo vazia, já lavo esse copo três vezes. Tá bom, meu amor, já lavou, viu, desliga a aguinha, passa a bucha de novo aí, depois vai, e esse cabelinho? Já brincou, já correu, menina, hoje a gente vai fazer um penteado nesse cabelo maravilhoso, né, filha? Penteado. Então, gente, tô aqui lavando a, lavando roupa, recebi uma visita, estou lavando roupa, segundo round. Hoje, não deu nem pra ver, segundo round, já recebi visita, já tomei café da manhã, já fiz almoço, vou mostrar pra vocês o almoço. Ó, temos feijão, arroz, é que que é a nossa comida é pouca, pouco de macarrão da janta, isso aqui é quiabo e fígado. Tá uma delícia, gente, eu não gosto muito de fígado, mas esse fígado tá gostoso, eu provei ele, tá muito bom, muito bom mesmo. Filha, tá bom, desliga, meu amor, tá bom, já lavou, já, viu? Aí amanhã você ajuda a mamãe de novo, pode ser, amanhã, deixa a buchinha aí, vamos ali assistir um desenho, vem, deixa a buchinha aí, deixa, já lavou? Dá oi pro pessoal, fala, oi, gente, a cara de brava. Isabela, lá, ó, você lá, fala, oi, gente, bom dia, gente, tudo bem? A ficha fofa da mamãe já lavou, tá bom, viu? Gente, eu acabei de receber, deixa eu tampar essas panelas, porque eu só vou mostrar pra você. Eu acabei de receber abacate. Ai, gente, eu amo abacate, abacate com leite, abacate puro, abacate é bom de todo jeito, né? E aí, uma colega minha acabou de me mandar uns abacate aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, aqui dá uns três quilos de abacate ou mais, né? Acho que dá mais. Olha quantos abacate. Aqui tem um pouco de imbu que a minha sogra trouxe ontem. Imbuzinho. Docinho esses imbu. Isabela não gosta de imbu. Hum, muito bom. Ontem, eu dei um ajeitado na casa, organizei aqui a sala, olha como é que tá mais organizado assim. O cantinho da baby ali, bagunça boa. É que aqui na minha sala não tem quase nada, né? Tem esse puffzinho, essa cadeira e a moto que fica aqui dentro. E é isso. Gente, eu não abri, não tive tempo de abrir a janela. Bom dia, meu amor. Gente, eu sempre dou um cheiro na minha rosa. Ah, acho tão cheirosa. Olhar pra ver se não tem uma abelha aqui, né? Ai, que delícia, meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, flor do meu dia. Bom dia. Gratidão, universo. Gratidão, meu Deus, por tudo que há, por tudo que existe. Esse momento de gratidão, tá, gente? Agradeçam aí na casa de vocês também. Por tudo que você tem, pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, pela sua planta, pelo seu cachorro. Eu não tenho cachorro, mas eu cuido de um monte aqui. Fica um monte de cachorro no quintal. É que não tem nenhum aqui, mas depois eu vou mostrar pra vocês o tanto de cachorro que fica aqui em casa. Bom dia, meu amor. Então, agradeça. É sobre isso, é sobre gratidão, sabe? É sobre você reconhecer o quão você é grato pela vida. Foi tãoinda.